E aí, tudo bem? Um dos grandes mitos criados pela Igreja Mormon é que Joseph Smith foi odiado, perseguido e morto por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Realmente ele foi muito odiado, perseguido e morto, mas por muitos motivos que não tinham nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse vídeo eu vou falar um, dois motivos por quais ele era odiado e foi perseguido e provavelmente também um dos motivos que levaram muitas pessoas a irem matá-lo. Na mira da verdade. Foi o calote que ele deu em muitas pessoas, membros e não membros, que levaram muitas famílias à falência. Apelou para o calote. Deu calote. E esse calote eu vou dividir em nove atos. Então vão ser nove atos do calote. O primeiro ato tem relação com a situação financeira de Kirtland. Ao construir o templo de Kirtland, isso impulsionou a economia. Só que, ao passar essa construção, começaram a vir muitas pessoas pobres e a cidade começou a passar dificuldade financeira. O segundo ato do calote foi a revelação que ele teve de Deus em instituir um banco em Kirtland. Vamos ver o que fala o secretário de Joe Smith. Eu escutei ele, Smith, com sentimentos de nenhum tipo ordinário quando declarou que a voz audível de Deus instruiu ele para estabelecer uma instituição bancária que com a vara de arão iria engolir todos os outros bancos e crescer e florescer e se espalhar a partir dos rios até os confins da terra e sobreviver quando todos os outros devem ser estabelecidos em ruínas. Então Joe Smith falou para o secretário dele e para outras pessoas em uma reunião que Deus o instruiu em estabelecer uma instituição bancária e que essa instituição iria prevalecer sobre todos os outros bancos. Os outros bancos iriam à ruína e o banco que Joe Smith fosse fundar iria prevalecer. Aí também tem a declaração de um outro apóstolo normo que estava nessa reunião e que confirma o que o secretário de Joe Smith falou. Então o terceiro ato do calote, a petição. Então mediante a instrução de Deus para Joe Smith montar um banco ele enviou Oliver Calder para fazer as placas de impressão das notas do banco e mandou um de seus apóstolos e até o órgão responsável para fazer uma petição e ter a liberação para instituir o banco em Kirtland. Então Joe Smith colocou a carroça na frente dos burros. Em vez dele primeiro ter a liberação para estabelecer o banco e depois mandar fabricar as placas de impressão das notas ele mandou fazer tudo ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Oliver gastou muito dinheiro para fazer essas placas de impressão e o apóstolo de Joe Smith voltou sem a permissão para abrir a instituição financeira. E aí, fazer o que agora? Ser honesto e não abrir a instituição financeira? Não. Não é o caráter de Joe Smith. A gente começa vendo o caráter dele que não respeitava nenhum tipo de lei. Ele fazia suas próprias leis. Ele era a lei. Ele, para não perder dinheiro com as placas de impressão mandou produzir e imprimir as notas a si mesmo sem qualquer tipo de autorização para abrir a sua instituição financeira. Eu vou mostrar aí algumas notas todas elas assinadas tanto por Joe Smith como pelo seu conselheiro. O quinto ato do calote conseguir investidores para o seu banco. Então ele precisava de investidores para o banco. Como fazer isso? Começou usando sua influência de profeta e começou a alegar que Deus instruiu ele para abrir aquele banco e instruiu ele a convidar as pessoas aos membros da igreja a investirem no banco. Eu vou colocar uma declaração dele e vou ler uma parte específica onde ele fala É sabedoria e de acordo com a mente do Espírito Santo que você deve chamar em Kirtle e receber conselhos e instruções sobre aqueles princípios que são necessários para continuar a grande obra do Senhor e para estabelecer os filhos do reino de acordo com as palavras de Deus. Então você vê ele mexendo espiritualmente com as pessoas e aí eu vou colocar em vermelho a parte onde ele chama, convida, exorta os membros aqueles membros que vieram do exterior para fazer um estoque, um depósito para investir dinheiro no banco. Então ele mescla a parte espiritual para convidar e chamar as pessoas para investir, para dar dinheiro para o banco que ele ia criar. E aí ele coloca como se realmente Deus estivesse convidando as pessoas para participar daquele banco. Então ele necessitava criar uma credibilidade para que os membros confiassem em pessoas que não fossem membros da igreja que não confiassem apenas porque ele era o profeta da igreja confiassem por um outro motivo. E como que ele criou essa credibilidade? Do jeito Smith de ser, mentindo. Então o balanço que ele fez do banco foi o seguinte Ele afirmou que o banco tinha um capital na própria instituição de 60 mil dólares quando na realidade, segundo o secretário de Osmite tinha apenas 6 mil dólares. Eles ainda gerenciavam mais 600 mil dólares quando na realidade, segundo o secretário de Osmite eles não gerenciavam mais nada. E segundo o de Osmite, o banco tinha uma dívida inicial de 10 mil dólares quando, segundo o secretário de Osmite tinha na realidade 150 mil dólares de dívidas. Então ele começa a criar uma falsa credibilidade para o banco colocando um dinheiro que o banco não tinha e aí ele usou alguns artifícios que eu não vou citar aqui para mostrar para as pessoas que ele tinha um dinheiro que não tinha dentro do banco. Eu vou colocar a declaração do secretário dele que alegra ter ficado espantado sem entender por que que Osmite estava afirmando uma coisa que ele sabia que não tinha. O sétimo ato do Calote que foi a abertura do banco em 1º de janeiro de 1837 ele resolveu abrir a si mesmo sem autorização infringindo as leis locais. O oitavo ato do Calote é simplesmente a falência. Um mês depois Osmite e o seu conselheiro vazaram do banco deixando o banco totalmente falido. No início o dinheiro circulou descontroladamente quando os comerciantes e empresários que eram mais sofisticados do que os mormos começaram a resgatar as suas notas Osmite podia ver que uma corrida iria arruinar o banco. Depois de um mês ele e Sidney renunciaram ao cargo de oficiais mas o banco falido isso afetou o estado de Osmite. Então o banco que Osmite ouviu com a voz de Deus dizer para ele abrir e dizer que iria superar todos os outros bancos não durou mais de um mês. Quebrou. A gente vai ver o nono ato do Calote O dosmite simplesmente foge Foge de Kirtland Foge porque senão ele seria morto As pessoas começaram a achar que ele tinha feito de propósito e dando um calote E não era só os não mormons Era também muitos mormons que estavam totalmente indignados com o de Osmite porque confiaram nele e perderam todo o seu dinheiro Em abril de 1837 Osmite entrou na clandestinidade sem ver Emma antes de fugir Segundo a história da igreja lá no volume 3 fala que Osmite foi obrigado a fugir a cavalo para escapar da violência da multidão Então simplesmente ele teve que fugir para não ser preso e para não morrer Ser preso ele foi posteriormente só que os mormons fizeram a vaquinha e pagaram a fiança para ele poder responder em liberdade Mas se ele ficasse em Kirtland com certeza seria morto porque as pessoas odiavam ele e queriam a cabeça dele Agora eu te pergunto o que isso tem a ver com o Evangelho de Cristo? Simplesmente o fato de ele ter quebrado muitas pessoas e ter dado um calote mostra que o Evangelho de Cristo não tinha nada a ver com o ódio das pessoas em relação a ele E é lógico que existe muitos outros motivos Então é isso aí Se vocês quiserem pesquisar sobre esse banco tem muita coisa muita informação Eu aqui fiz só apenas um resumo para mostrar o caráter de Joe Smith e mostrar principalmente que muitas pessoas odiavam ele mas não por causa do Evangelho de Cristo Então é isso aí Valeu!